Bom, falei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight, aqui pra gente jogar com a Pig e fazer um negocinho um pouco diferenciado. Tem um pessoal que sugeriu já há vários tempos aí, cara, vários vídeos atrás. Então, por que você não joga um pouco com perks que o pessoal basicamente não utiliza? Bota uns perks ruins aí, cara, vamos testar, vamos ver se vai funcionar, se vai fazer alguma coisa esses perks. Então eu selecionei basicamente 4 perks aqui, selecionei a Pig pra ser a killer da vez, né, porque ela tem as traps, então qualquer coisa aí se a gente precisar a gente consegue dar um atraso com as traps também no jogo, beleza? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai botar basicamente 4 perks inúteis entre astas, tá pessoal? Todo perk no jogo ele tem uma certa utilidade, uma certa função, mas tem aqueles perks, cara, que simplesmente não vale a pena você botar, principalmente se você já joga em Rankin Barthes, simplesmente não vale a pena, saca? Então eu juntei 4 perks aqui, cara, que basicamente eu não vejo nenhum killer usando, a não ser em builds muito, muito, muito específicas, tá? Vai ser o quê, pessoal? Vai ser aqui o truque do carrasco, recebam uma notificação quando alguém começa a sabotar um gancho. Ao carregar o sobrevivente você verá a aura de qualquer outro no raio de 4 metros de um gancho. Basicamente ninguém vai usar esse truque do carrasco aqui. Obviamente, Espiões da Sombra, um perkzinho que é até interessante, mas o pessoal também não utiliza, porque a gente já tem Barco Quentilha, a gente já tem Chamada Enfermeira, a gente já tem vários perks de localização, inclusive o Undying, né, que revela a aura de sobreviventes, que só passou pela frente de um totem, basicamente sempre espalhado por um mapa, a gente já vê o pessoal. Então Espiões da Sombra é basicamente, cada vez que o sobrevivente passa perto de um corvo e faz esse corvo voar, esse corvo, tipo, emite uma notificação dizendo que, ó, voei aqui e tem alguém aqui perto, né? Basicamente isso, pessoal. Então é um perk bem esquecidinho, basicamente inútil no jogo. Tô levando aqui, obviamente, o Cão de Caça, um perkzinho interessante até pra Spirit Rastreadora, que eu já fiz muitos meses atrás, mas que é um perkzinho que não vale a pena você usar, porque, né, se você já tem as poças de sangue, você consegue ver bem na maioria dos mapas, você já tem os Crash Marks, o Cão de Caça, ele basicamente não vai ser muito útil, ele só vai estar ocupando espaço na sua build. Então, basicamente, o que ele faz? O sangue dos sobreviventes que eles deixam, né, as poças de sangue, ficam bem mais frescas, você consegue ver bem mais nitidamente. Né, pra quem tem um pouco de dificuldade pra rastrear, né, pra ver marcas de sangue e tudo mais, é um perkzinho legal, mas não vale a pena pra você que já tá pensando em chegar mais lá embaixo no ranking, tá, pessoal? Perkzinho bem dispensável, bem, bem dispensável. Obviamente, Coroa Dentada foi o último que eu coloquei aqui. Tem vários outros perks que a gente poderia botar, mas na Pig eu não tenho todos, então esses seriam os 4 aí que eu juntei, que poderiam dizer assim, que são 4 perks que basicamente são inúteis, entre aspas, tá, pessoal? Que não vale nem um pouco a pena você utilizar na sua build. Gente, eu acertei dois golpes padrões aí no sobrevivente, esse perk vai ativar. E qualquer sobrevivente que esteja fazendo um gerador ali, acertar um good skill check, né, basicamente, esse gerador vai emitir uma aura amarela e vai dizer, ó, tem gente fazendo esse gerador aqui. Interessantezinho, mas quando você já tem uma noção de jogo, você já sabe quais geradores provavelmente estejam sendo feitos, né? Então ele é bem descartável. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário e também ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá, pessoal? Sempre sai aqui no canal pelo menos dois videozinhos por semana, aí eu vou tentar garantir pra vocês aqui no canal, beleza? Bom, então é isso. Grande abraço, valeu de novo pelos 10 mil inscritos. Valeu, falou e eu fui. Vamos lá pro jogo. Ok. Estamos aqui, deixa eu ver. O microfone não pode estar estourando, velho, porque... Com os últimos vídeos aí, eu... Acabei esquecendo um pouquinho, ele tava um pouco mais alto do que devia, eu tive que, tipo, fazer um milagre, velho. Olha só! Primeira vez que esse perk funciona comigo, velho. Aí, agora eu já sei o porquê que ele serviu. Só que eu vou nessa Claudete que ela tá muito na cara... Aqui, mano, eu vi a outra, velho. Vamos tirar o lado do gen, vai. Tem que essa Claudete vai ter sprint. Claudete P3. Será que ela cai no mindgame de... Aqui, ó. Ah, não, era pra mim ter vindo pra cá, mano. O jogo me jogou pra esquerda. Era pra fazer aquela boa e velha jogadinha de parar ali em cima do Fena, né? Que vocês sabem qual que é. Ela provavelmente vai ter um DH. É muito na cara. Falei. Caraca! Gigão, por que que você só usa Corrupt Intervation, cara? Por que que tu não bota outro perk, Gigão? Eu preciso falar mais alguma coisa? Vamos lá. Não tenho nenhum tipo de... Guiação aqui, né, cara? A não ser o meu Spine from the Shadows. E, obviamente, se eles errarem skill checks. Já tem outro gerador mais 50%. Tomou. Já sabia que ela ia correr pra essa pallet. Tá todo mundo aqui, velho. Tem que cuidar com aquela Claudete ali que ela ficou ali, mano. Ela se escondeu ali. Dead Hard. É botar isso aqui na cabeça dela e voltar naquele gerador fudidamente, porque o Jake tá indo lá salvar a outra mina, mano. Então vamos correr aqui, porque os caras tão correndo no Gen, eu tenho que correr nos ganchos também, velho. Essa variação do mapa aqui, mano, ela não é muito boa pra sobrevivente. Uma das poucas variações de Cold Wind, se não for a única, que não é muito boa pra Survivor, velho. Tipo, os loopings dela ficam muito no canto e ela tem muita zona morta, cara. Ok. Vem pra lá que o cara salvou aquela mina lá, né? Ganhei ela aqui, né? Ok. Fondeu Headlight. Ok. Caiu no bait. Provavelmente é uma Claudete P3. Não tem. Não tem DS na partida. Gigão. Pessoal. Férito meu. Pessoal. Pessoal. Pessoal do mimimi. Pessoal do mimimi. Calma. Calma, tá? Calma. Eu só vi ela. Eu dei um mindgame fodido nela que ela caiu. Botei no gancho. Simples. Gigão, você tem que dar chance, Gigão. Você não pode ir no mesmo cara. Aqui, ó. Agora eu não vou voltar lá. Eu poderia voltar lá e matar ela aí. Tem duas pessoas andando agachada no mapa. Eu vou em ti, cara. Porque eu te dei uma chance lá. Porque a Claudete tava fazendo gem. Vou cortar pra cá pra ela não lupar. Vou voltar. Caiu no mindgame. Dead Hard. Eu caí no Dead Hard dela. Não sei como eu fiz essa proeza. Ok. Eu não esperava que essa Claudete ia ter um DH, mano. Ela tava muito padrão, velho. Tu destimei demais essa Claudete. Ok. Vou guardar essa última trapzinha aqui pra quando tiver, sei lá, uns dois geradores faltando. Pra tentar, sei lá, dar um atraso um pouco mais no game. Porque agora ainda tem 4G, então não vale a pena torrar todas as traps agora. Olha só, percas inúteis, velho. Até agora eu só vi o Spine from the Shadows funcionar. É claro que o... O do cãozinho ali, né? Deixou as poças de sangue mais frescas, mas... Se tem DH que eu sei... Não, na verdade eu não tenho DH. Tem que cuidar dessa Claudete ali. Ela tá mal intencionada, velho. Ela tá muito querendo terminar esse game. Tô seguindo o rastro dela. Gigão, como é que tu pode dizer que esses perks são inúteis? Olha só o que eles tão te fazendo. Eu vou aceitar tomar aquele game, mano. Eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que perseguir alguém, tá ligado? Ah, ela tem life, cara. Ela pulou ali e já saiu muito rápido. Ou sprint, né? Talvez. Parece 99. Ela chega na pallet. Será que a mina tá trabalhando ali no game? Não sei. Ok, duas pessoas contando na cabeça. Vou guardar essa trap. É a segunda dessa mina. A partida ainda não tá ganha. Apesar de a da Claudete morrer e essa daqui morrer. Eu preciso voltar naquele gerador. Ah, não. Eles terminaram agora aquele game, né? Eu achei que eles tinham terminado aquele. Olha só. Preciso ir lá. Por mais que a mina esteja tentando tirar a trap, eu preciso vir aqui. Falei, ó. Olha o Jake aqui, ó. Olha, não é que esse perk ajudou, velho? Não é que esse perk dedurou o qual gerador tava sendo feito? Será que ele vai querer trocar gancho? Eu acho que ele vai querer trocar gancho, mano. Ele tá indo muito seco no gerador. No gancho. Ele tá fazendo uma péssima escolha, velho. Porque ele tá machucado e... Ok. Eu posso fazer um slug agora, pra ganhar um pouquinho de tempo. Esse cara tá com muita cara de DH. Muita carinha de DH. Tá. Deixa ele no chão, volta, hook a Claudete. Volta, bota a trap na cabeça dele. Eu acho que é a jogada mais correta. Ok. Basicamente, todo mundo morre. Tem uma mina aqui. Eu achei que ela ia tá aqui atrás. E ela tá aqui atrás. Aí, ó. Falei? Aí, vocês entregaram o jogo, né? Aí, vocês entregaram o jogo gostoso, na verdade. O Odash deve tá rushando um gerador ferrado lá do outro lado. Não vai conseguir vir aqui salvar. Ó, falei? Olha só onde é que ela tá. Por aqui. Ou não. É os pingos de sangue do Jake. Ok. Tá salvando lá, ó. Aí sim. Todo mundo morre no gancho. Essa mina aqui morre, se eu não me engano. Não é a última dela. Morreu. Vamos meter pressão nesses caras aqui. Estão correndo pra esquerda. Vou vir de Monwalk. Não sei quem é que tá aqui. Claudete. É você mesma. Ah, eu tentei. Eu sabia que ela ia dropar essa pallet aqui. Só não achei que... Posse ser tão rápido. Ela ainda tá aqui? Ah, Claudete's P3, né? Ah, já te vi já. Só que, obviamente, eu não vou te deixar fazer esse gerador aqui, né, meu amigo? Mil perdões, né, velho? Eu vi esse gerador sendo feito. Depois eu vou atrás da Claudete. Tira do gerador primeiro, depois eu vou nela. Ok. Será que ele gerador lá? Claudete tá lá do outro lado. Tem uma pessoa vindo salvar. Uma pessoa aqui. E durou. Ah, eu não sei o que que tem na cabeça dessas Claudete P3, velho. Eu não sei, cara. O cara se matou. Já desistiu do jogo. Ela vai pular a janela. Pulou, já pega ela aqui. Ela tem Dead Hard, se lembra? Ela vai tentar o Dead Hard na janela. Tentou o Dead Hard na janela. Pau. Se eu não me engano, ela morre, né? Olha só o Spine from the Shadows, cara. Olha o Spine from the Shadows, cara. Olha esse perk. Eu acho que tem alguém aqui abaixado. Pô, ele voltou. Não, esse cara tá aqui no meio do milho, velho. Só que eu não consigo ver ele. Nunca se sabe, né? O jogo diz que eu entrei numa chaser, mas eu não tô vendo nada além de milho. É você de novo. Caiu no bait. Quero achar teu amigo, velho. Não vou achar esse outro cara. Esse outro cara vai ficar escondido pra caramba, velho. Então vai ficar... Eu vou ficar meia hora aqui procurando ele. Torcer pro meu Spine from the Shadows vai ajudar, né, velho? Ó. Nossa, jogou muito, hein, Claudete? Parabéns. GG, manos. GG. Vamos pra mais uma partidinha, vai. Peraí que não tava gravando, velho. Mano, é o mesmo mapa, velho. Eu só voltei pro lobby, botei pra achar a partida. Caiu esse pessoal aqui e caiu o mesmo mapa. E tem três fucking maletinha na partida, velho. Eu vou muito tomar dois gem e meio, cara, no começo do jogo. Vou muito tomar... 3 gem, velho. Digão, por que que você não anda abaixado pra chegar de supetão nos caras? Não compensa, velho. Muitas vezes não compensa. Aí, ó. Eu demoro mais... Saca? Dropa. Sabia. Se essa menina sair dropando todas as pallets, eu tô ferrado. Obrigado. Pelo desespero dela, ela vai continuar. É, eu achei que ela continuaria. Beleza. Foi o quê? 20 segundos de chasing? Provável. Eu vou botar a trap porque vai pipocar dois gem muito perto, velho. Um gerador vai pipocar antes de eu botar ela no gancho. Se liga. Tá. Ótimo que o jogo... Deveria chutar esse gem? Deveria. Mas ele tá muito pouco iniciado, então... Eu nasci daqui, né? Não tem ninguém. Vou ir pra esses geradores aqui que é provável. Esse daqui eu não dei uma olhada nele. Ó, vou. Eu te vi aí, parceiro. Eu só achei que tu ia estar num armário mesmo. Ok. Ele vai pra um loot que é muito forte. Ele tem DH, se lembra? Ok. Essa minha jogada foi muito inteligente, velho. Muito inteligente. Por quê? Porque se eu mantivesse nele, ele ia só dar uma volta, DH, derrubar a pala e t-shara. Eu meio que surpreendi. Porque ele não esperava que eu ia dar um walk ali e já chegar batendo, tá ligado? Na verdade, eu nem cheguei batendo ainda. Eu demorei alguns segundos pra bater. Eu até poderia ter tomado o DH ali, mano. Se ele fosse mais rápido, ele poderia ter dado o DH em cima de mim ali. Capaz de eu ter dado um mito, né? Pois. Tem que vir aqui que vai ter gente aqui, mano. Opa. Mas aí eu tô sentindo cheiro de sangue, né, cara? Aí eu tô sentindo cheiro de sangue, né, cara? Se essa mina tiver DS, velho. Ok. Ok. Dois giradores. Duas pessoas no gancho. Vamos ver. Até agora meus perks não me ajudaram em basicamente nada, velho. A não ser o... O sede de sangue ali, né? O cachorrão. Não me engano é o nome desse perk, eu nem lembro. Ah, mano. Aí... Aí tu tá de sacanagem, velho. Esse cara aqui tá com muita cara de DS, Steam. Coisa e tal. Tá ali coisa. Ah, eu não acredito que eu errei esse mindgame, gigão. Como é que tu me faz uma dessa, velho? O cara tá na janela ou ele veio pra cá? Ele veio pra cá. Pô, o jogo dedurou ele. Fine Front of Shadows. Eu não vou pegar ela aqui. Life? Life. Tem gente aqui, mano. Ok. Eu vou esperar até ela chegar na pallet e aí eu vou bater pra ganhar essa pallet aqui. Boa. Se eu bater antes, ela pode ser um pouco mais inteligente e não dropar essa pallet. Só pegar o sprint e sair. O que seria o mais inteligente. Aí tu tá... Vai, jogão. Merecia varar esse pallet. Cara, ela tá dropando, tipo, muito sangue. Eu vou ter que deixar da Chase dela pra vir nesse cara aqui. Por quê? Porque ele tá mais próximo. Ele tem Dead Hard. Meu Deus, ele usou muito errado esse Dead Hard. Muito errado. Ele ainda deve ter dessa. Não. Ela já tinha pegado uma... Uma distância muito boa e ele passou literalmente do meu lado, cara. Não fazia sentido permanecer nela. Eu preciso ganhar tempo. Eles já fizeram dois geradores e... Pode pipocar o terceiro. Tem uma pessoa ali não fazendo nada. Essa mina já usou o life dela. Eu vou botar mais uma trap porque essa daqui vai ser a primeira dela. Tem uma kit ali atrás, eu sei. Eu vi ela, pessoal. Aquela tofou HP. Eu vou nela já já. Só vou botar essa mina aqui no gancho e vou iná-la. Ó, ele tá lá tentando tirar a trap, ó. Eu vou deixar ele lá, vai. Eu vou nessa Kate que tá por aqui. Ou ela ao menos deveria estar aqui, né? Esse aqui tá regredindo. Alguém tá indo salvar ela, pelo visto. Não. Explodiram o gerador mesmo. Ah, te achei. Vamos lá. Será que ela vai tentar lupar do mesmo jeito? Não. Tô direto. Não quis gastar esse loop. Não sei, não. Entendi. Não pegou um fast vault bom. Dead hard talvez na janela? Hum, não. Já gastaram esse pallet aqui, minha filha. Então, não tem muito o que fazer. Vamos lá. Esse gerador aqui tava 85%, 90%. Essa mina morre. Muito bom. Eu acho que nessa partida aqui são dois duos, mano. Pelo menos um deles é duos. Eu não nasci ontem. Na verdade, eu nem... Eu passaria reto ali, pessoal. Eu juro pra vocês. Eu passaria reto. Mas por um... Alguma coisa me disse assim, cara. Ah, foi fria. Boa. Alguma coisa me disse assim. Guigão, passa dando uma voltinha assim pro lado, velho. Saca? Guigão, passa dando uma voltinha pro lado. Dead hard. Eu não entendi esse dead hard. E no fim achei esse cara aqui. Que bobeira. Vou botar a trap. Bom, acabou minhas traps. Os caras já conseguiram tirar a deles. Normalmente é muito difícil tu matar alguém. Eu vou botar no base mesmo. Com a trap normal, tem gente naquele gerador lá, ó. O perquisinho ali da caveirinha já tá dedurando. Vamos lá naquele dia, hein. Os dois são machucados. Ela vai dropar seco, sabia. Ele vai dar um dead hard. Aqui eu posso acabar com o jogo. Não vou acabar com o jogo agora. Por que eu poderia acabar com o jogo? Eu poderia simplesmente deixar ele no chão e ir em cima da feng que vai tentar salvar lá embaixo e derrubar ela. Então, esse cara morre também. A feng, as duas são o primeiro gancho. Foram uma vez só pro gancho, então... Elas devem ter corrido lá pro fundo. Exato. Ó, elas tão, eles tão andando. Só que o meu periquí tá dedurando, velho. O meu periquí tá dedurando. Tá dedurando, tá dedurando, tá dedurando. Opa! Ele tava me mostrando ali, cara. Aqui Perkτroll, velho. Jogão. Tu demorou demais pra voltar do hit. Meu Deus, jogo. Me deixa sair. Obrigado. Foi. Tu deixa no chão, mano. A outra correu pra cá, né? Talvez ela esteja nesse gem aqui, ó. Não Parece que eu tinha visto alguma coisa ali, velho Eu acho que ela voltou pro gerador dela, né Eu acho que aí seria o mais correto Exato Ela tá vindo pra cá Oi Ela tem life Ela vai pular isso daqui e sair correndo com tudo Ou talvez não Vou botar no gancho E é isso aí, velho E diz WPs Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Um vídeozinho diferente aqui Pra sair um pouquinho da mesmice do meta, né Pra gente testar algumas periques bem pouco utilizadas Bem off, saca Que eu acho que deu um pouquinho Um vídeo legalzinho, vai Deu um vídeo diferenciado Que sabe que muita gente gosta da FIG também Então é isso aí Um grande abraço pra todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falei eu Fui Fui Fui